Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Em fiscalização, na manhã desta segunda-feira, duas farmácias localizadas na zona sul de Manaus foram notificadas por prática abusiva de preço e ausência de especificação de produtos expostos para comercialização. A ação foi realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, em parceria com o PROCON. Os estabelecimentos terão o prazo de 24 horas para se adequarem. O chefe da fiscalização do PROCON, Pedro Malta, explica que, conforme o artigo 31 da Comissão de Defesa do Consumidor, todo o comércio deve especificar os produtos em exposição na plateleira, de forma visível, clara e ostensiva, de forma que o consumidor tenha informações adequadas sem precisar manusear os itens, especialmente em dias de pandemia. Os estabelecimentos notificados terão o prazo de 24 horas para se adequarem à legislação, com indicação de preços nos produtos em exposição. Eu sou Aline Bendado, Portal Norte de Notícias.